Consegui, consegui, isso, meu Deus, quem ganhou? Fala aí, galera, gostei de ir voltando com mais vídeos, mas antes de começar aqui, vamos dar os salve habituais, então, se você quiser um salve, deixa aí nos comentários pra me dar os próximos vídeos. Então, vou começar a mandar um salve pro Monquim de Lucas, um salve também pro Cacá, um salve também pro João, um salve pro Compré BR, um salve pro Alex Lima e um salve pro David. Muito obrigado aqui, vocês sempre estão dando força e apoiando o canal. E antes de começar também, já vai deixando o Gomo, como um like, vamos tentar chegar na meta de 500 likes. E também se inscreve aí pra chegar logo na meta de 30 mil inscritos, então, quanto a ajuda de vocês. Mas, pessoal, o vídeo de hoje tá muito legal aqui porque são gameplays do novo modo de jogo, hashtag battle, então, eu joguei com os inscritos, com os amigos que eu tenho aqui no jogo. E atenção, pessoal, se você quiser me adicionar como amigo pra participar de futuros vídeos que eu gravo aqui de outros modos ou de outros gameplays, me adicione agora porque eu vou fazer uma limpa hoje dos meus amigos que não estão entrando faz alguns dias, ok? Então, vocês podem estar mandando um invite. Atenção, a minha ideia é esse daqui que tá aparecendo aí pra vocês, mas eu sempre deixo aqui na descrição, então, é só você copiar e mandar o invite, tá bom, pessoal? Mas, de qualquer forma, deixe seu nome aí pra eu confirmar que é inscrito no canal, porque, às vezes, muita gente gringa, né, acaba me adicionando. Então, você não quer adicionar mesmo quem é inscrito no canal, então, também, deixa seu use aí nos comentários pra eu saber quem é que tá me adicionando. Mas, bem, gente, falem também o que você achou desse novo modo tag battle. Eu quero saber a opinião de vocês, vocês gostaram ou não. Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse modo de jogo. Então, vamos começar o vídeo? Fui! Bem, gente, antes de estar começando aqui as gameplays, eu quero fazer algumas explicações de modo geral aqui do jogo, bem rápidas, tá? Como vocês podem ver, funciona muito parecido com as outras challenge battle, bra 8, serious challenge, né, que você vai jogando, vai ganhando pontuação, e aí você vai liberando as recompensas, tá bom? Então, isso aqui é fácil de entender. Mas, agora, eu quero mostrar pra vocês como é que vocês podem estar ganhando aqui nesse novo modo tag battle e como funciona, né? Pra você ganhar nesse modo, tem até escrito aqui, né, pra vocês não se confundirem. É o seguinte, você pode ganhar de 3 formas, você capturando 2 bandeiras, se eu não me engano, quando você captura 2 bandeiras, você tem que manter ela por 30 segundos, então é um tempo maior do que na League Battle. Na League Battle, se eu não me engano, é 10 segundos, né, aqui você tem que manter as 2 bandeiras por 30 segundos pra você ganhar a partida. Ou você pode ganhar também derrotando todos os bonecos do time adversário, que no total são 8, então se você derrotar todos os 8 bonecos do time inimigo, você acaba ganhando a partida, né? Ou também, quando você empata, quando, tipo, acaba o tempo e cada um tem uma bandeira, o que vai decidir aqui a partida é o número de barrels que você coletou. Pra você que não sabe como conseguir mais barrels, basicamente é a pontuação que você fez no jogo, então, capturando a bandeira, você jantando os bonecos de um adversário, você enchendo o gaudi da bandeira. São todas essas coisas objetivas do jogo que você faz, você vai ganhando pontuação. Então, digamos assim, quem fez mais objetivo no final das contas da equipe, acaba ganhando porque vai ter uma maior quantidade de barrels, tá? E atenção, eu quero fazer até uma correção, porque no vídeo eu falei que ganharia, quando ficasse empatado, né, ganharia quem tivesse mais personagens disponíveis. Então, eu quero fazer aqui essa correção, quem ganha mesmo é quem tem a maior quantidade de barrels, como vocês estão vendo aqui. E bem, gente, esse modo aqui é bem simples de funcionar, o modo 2x2, e o legal desse modo aqui é que você meio que compartilha os personagens com o seu aliado, né? Ou seja, você pode escolher 4 personagens e o seu aliado no mapa também escolhe, e o seu aliado time também escolhe 4 personagens. Ou seja, você tem um total de 8 personagens no seu arsenal, e aí você começa, você tem que começar, claro, com o seu personagem, mas caso você morra na partida, você pode escolher qualquer boneco que o seu aliado escolheu, e também o seu aliado também pode escolher qualquer boneco que você escolheu também. Então, é um intercâmbio de personagens, eu curti muito isso daí, tá? Então, vocês podem estar fazendo isso daí. Basicamente é isso aqui, tem, dizendo a quantidade de bonecos disponíveis ainda no jogo, né? No caso, você começa com 8, você vai diminuindo cada vez que você é derrotado. Então, basicamente, de forma geral, é isso daí. E o legal aqui é que o time que tá perdendo, que tem menos bonecos disponíveis, aumenta mais rápido aqui o boost gauge. Então, é uma forma de compensar, né? Você que tá perdendo pelo menos o boost gauge vai preencher mais rápido, tá, gente? Mas, basicamente, essa é a regra. Eu vou ensinar vocês como vocês podem estar jogando aqui. Vocês podem estar entrando por meio de uma sessão aqui na tier list. Vocês podem estar vendo aqui que vocês podem aparecer quando tem algum amigo seu criando sala. Vai ter o íconezinho do amigo aqui. Então, você pode estar joinhando na sala dele desse modo, ou você pode procurar pela aliança, né? Você coloca a aliança, coloca também o ID, se você quiser jogar aí com algum mesmo da aliança. Ou você pode procurar pelo time ID. Eu vou mostrar pra vocês onde vocês podem estar conseguindo. Então, vocês só botam o time ID e aí você já entra aí na sala da equipe que você quer, tá, gente? Mas, enfim, pra você criar sala também é muito simples, tá? Como vocês podem estar vendo aqui. Esse daqui é o time ID, como vocês estão vendo aqui no meio. Então, vocês só colocarem isso daqui na tier list que vocês já podem entrar, ok? Então, eu já queria até mandar o sábio pro Brasília, né? Que faz parte da minha mesma aliança aqui, que eu tava jogando muito com ele. E, bem, gente, é só pra ensinar vocês que o seguinte, quando você tá criando sala, você pode abrir aqui pra vários tipos de pessoas. Por exemplo, se você quiser só jogar com seus amigos, então, você só coloca essa opção de Friends, tá? Se você quiser jogar só com uma pessoa determinada, você só coloca aqui essa opção de Play ID e você coloca o ID do seu amigo que você quer que entre. Então, você vai mandar aqui no amigo, no caso, eu ia mandar um convite pro Neo e aparecer ali na tela do jogo dele que você estaria chamando ele. Então, era só ele aceitar o seu invite, tá? Ou, no caso, se você tiver muita presa, você pode botar aqui só pra todo mundo. Então, qualquer pessoa pode entrar na sua sessão. Vocês podem colocar o Friend, porque também qualquer Friend pode entrar na sessão. Ou se você quiser, por exemplo, só jogar com o pessoal da sua aliança, vocês só colocam aqui pros membros da aliança e só vai entrar quem é da sua aliança, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu quero só jogar com meus amigos, então, eu vou estar só Friends, então, só amigos poderem entrar. É o que eu fiz na partida, né? Então, eu só joguei com os inscritos e amigos que eu tenho no jogo, então, vocês podem estar fazendo isso. Se você quiser jogar com alguém que você goste, ok? Então, como vocês podem estar vendo aqui, você pode ter 4 personagens, você pode editar, pare, atenção, vocês não podem estar aqui aumentando o level do seu personagem nessa sessão. Vou até mostrar pra vocês, por exemplo, hoje, eu não posso estar aumentando o level dele, você já tem que estar aqui equipado, tá? O que vocês podem estar fazendo é equipando as medalhas, vocês podem estar trocando 7, ok? Então, vocês podem estar mesclando nesse modo aqui, tá? Nessa sala. E, bem, os personagens ficam aqui no mesmo nível que você tem eles, o que vai fazer diferença é que aqui não tem suporte e boost, ok? Então, isso não faz diferença, mas vocês podem estar equipando as medalhas dos seus personagens, tá? Mas, gente, basicamente, é isso daí. Se vocês têm alguma dúvida desse novo modo de jogo, ou como você chamar os seus amigos, deixa aí nos comentários que eu sempre estou esclarecendo as dúvidas, tá? Então, gente, basicamente é isso. Vamos para a gameplay? Bem, pessoal, vamos começar aqui a primeira partida. Um salve para o Luteus que vai ser meu companheiro. Tomara que ele me carregue, né, gente? Porque é um modo 2x2, então, vou pegar aqui o Law Dressosa. Toda oportunidade aqui, você tem que jogar bem, porque você é literalmente a metade do time. Mas, enfim, como eu disse na introdução, vou tentar aqui morrer, aqui para vocês, para vocês verem que eu posso pegar os bonecos aqui do meu amigo do Luteus. Então, é bem interessante esse modo. Ele está jogando Defender, então, vamos fazer uma tática aqui, meio no hack da observação da vida, né? Tá o Xang e o Barba Negra, 2x, mas vamos jogar aqui estrategicamente. Vou deixar ele pegando a bandeira, né? Que ele está de Defender. E eu vou tentar ser ofensivo, pegar a bandeira lá do time inimigo. Para tentar ganhar a partida, né? A gente tem que ganhar ou pelo tempo, quer dizer, ou dando Q ou em todos os adversários, os bonecos que o oponente tem, ou capturando duas bandeiras, né? Então, vamos tentar ganhar capturando bandeira, que é melhor, mais estratégico, né? A gente também não está com os personagens muito ofensivos. Nossa, esse Barba Negra não vai sair ali, gente. Vai ter que ter uma pedra para tirar esse Barba Negra aqui. Então, vamos pegar ele aqui. Isso. Faz o Black Hole aí. Faz aí. Ah, droga. Aí foi esperto. Deixa eu fazer o Black Hole. Vem. Vamos pegar aqui ele. Ah, nossa. É muito ruim, porque ele cancela isso aqui do oponente. Mas, enfim, eu vou pegar o boneco aqui do Lutero. Lutero, me empresta o boneco. É bom que vocês podem ver aqui eu pegando o boneco dele. Vamos pegar o Sabo Revolucionário, que é um boneco bem bravo, né? Então, vamos lá. Vamos pegar esse Barba Negra aqui. Calma aí, gente. Muito legal, gente. Estou jogando com o boneco do meu amigo. Muito massa. Vamos lá. Vem, Barba Negra. Que nóis solo, cara. Cuidado aqui. Ele vai usar o Black Hole. Nossa, muito chato essa técnica. Mas, enfim, solou. Vamos puxar o Oden. Agora eu vou apelar mesmo, gente. Vamos ganhar aqui. Vou puxar o Oden. Para ganhar, vocês viram aí que a gente está com mais cinco bonecos, né? Se a gente perder o cinco, a gente perde a partida. Vamos ser ofensivos. Vamos capturar aqui a bandeira aqui. Tomara que ele não venha com... Isso. Ah, não. LOL. Isso. Ah, ele vai fazer o Contra-Shock, né? Não. Não fez. Vamos capturar a bandeira. Nossa, está uma partida muito equilibrada. Capturamos, mas ele está capturando a outra bandeira, né? Nossa. Espera aí. Vamos tirar ele aqui da bandeira. Isso. Vamos capturar aqui. Agora vamos tentar proteger aqui. Vou pedir para o Luteus. Está protegendo a outra bandeira? Não. Ele está com o Ace, né? Então, vocês veem que é muito frenético, né, gente? A partida está muito tática aqui. Vamos ganhar, Luteus. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Bem, se acabar o tempo e tiver as duas bandeiras, eu acho que vence aí quem tiver mais personagens vivos, né? Então é bom a gente manter os personagens ainda. Bem, abriu uma brecha aqui o Marco. Vamos capturar essa bandeira. Vamos ver aí se o Luteus consegue manter a bandeira com dois. Vou tentar voltar para ajudar ele. Isso. Está adugando muito, Luteus. Joga fácil, cara. Isso aí, velho. Está mitando. Está solando. Vamos ganhar a partida por tempo. Isso aí, velho. Deu liga, gente. Primeiro que a gente está jogando. Isso aí. Nossa, partida muito legal. Você viu que esse jogo é muito tático, né? Ah, não, não. Não vai capturar ali. Droga. Acabei falando demais. Não, droga. Aí eu vacilei. Bosquei. Foi mal. Calma aí. Aqui não pipoca, não, cara. Aqui não pipoca, não, cara. Vamos lá. Vamos levar esse barba negra aqui para a vala. Oh, meu Deus. Calma aí. Faz aí o Black Hole. Ai, não. Ai, meu Deus do céu, gente. Está muito disputada essa partida. Vamos tentar pegar ele. Ai, pega no último hit. Caramba. Vamos pegar aqui. Espera aí. Ai, droga. Barba negra. Cara chato. Vamos pegar ele. Vamos pegar. Vamos aí. Ai, vamos levar. Calma aí. Vamos pegar, vamos pegar. Vamos conseguir, vamos conseguir. Vamos conseguir. Consegui. Isso. Meu Deus. Quem ganhou? Que partida. Empatado. Mas ganhamos. Acho que é porque a gente estava com mais. A gente estava com mais personagem. Então, a partida muito disputada. Jogou demais. Luteu. Os outros oponentes também eram muito bons. E estavam com bonecos muito bons também. Mas a gente conseguiu a vitória. Isso que importa, pessoal. Vocês viram que é um modo muito frenético. Muito estratégico. Então, vamos para a próxima partida. Bem, pessoal. Vamos começar aqui a segunda partida. Um salve para o Cossários Botijão. Que é da mesma aliança do Ruivo, né? Acompanha lá o canal do Ruivo também. Que é o canal parceiro aqui. Do canal Gotenzinho. Mas, enfim, gente. O que eu fiz aqui? Eu fiz um trato com ele. Que eu fiz o seguinte. Eu vou puxar o Gaemon. Porque eu vou me matar com o Gaemon. E pegar o Rogério dele. Não! Peraí. Ah, gente. Gente. Ele me trollou aqui o Jão. Porque eu falei ali na sala, né? Eu pedi se eu podia jogar com o Roger dele. Aí eu disse que sim. Aí depois eu puxei o Gaemon para morrer. Para pegar o Roger dele. Mas ele pegou o Roger primeiro. Mas, enfim. Ele me trollou. Mas, enfim. Vamos me matar com o Deus Gaemon. Eu tenho um print para comprovar para vocês. Eu vou dar exposed nele. Ah, mas sim. Tamo junto, Jão. Vamos lá. Vamos lá. Ah, meu Rogério aqui. Vem, vem. Pode solar, cara. Vamos aqui solar de Gaemon, pessoal. O Gaemon aqui já é 90% do time, mano. Vamos carregar esse Rogério aqui. P. Nossa, ele vai solar o Rayleigh. Vocês viram? Ah, gente. Quase a gente solar o Rayleigh. Viu o oitão? Quanto que tirou? Não foi o Rogério. Foi a gente, cara. Sempre sem certeza. Mas, enfim. Pelo menos vamos roubar aqui o CP0 dele. Né? Então, vamos pegar aqui o Rayleigh. Roubamos o CP0 pelo menos do Jão, cara. Ah, nossa. Ele me trollou muito hard, gente. Porque eu pedi para pegar o Rogério dele. E disse que pedi. Ai, gente. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Então, vamos lá. Vamos dar um helpzinho aqui. Os caras não vão capturar a bandeira, né? Isso daí. O Jão aqui está guardando muito bem a área, né? Vamos ganhar a partida, né? A gente tem que ficar aí pegando a bandeira até acabar o tempo, né? Nossa, está só o grau aqui esse CP0 dele, hein, cara? Meu amigo. Está muito OP. É muito bom roubar os personagens da galera, gente. Ai, mano. Muito bom. Muito bom. Valeu. Valeu. Valeu pela partida, Cossários. Só podia ter me deixado pegar o Rogério, né? Ai, gente. Mas muito bom. Muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, pessoal? É um modo que eu estou gostando muito. Só dessas três partidas aí. Eu acho que deu para ver o quanto eu me diverti. Olha que eu nem estava falando com eles aqui na partida, né? Então, é um modo muito estratégico, muito legal de jogar com seus amigos. Joga com seus amigos, porque vocês podem criar sala. E chamar eles é um processo bem simples. Então, aproveita. E para mim, é o modo aqui mais divertido do jogo. Sola muito mais o Brawl 8, as Cruze Battle. Nossa, tem nem comparação. Eu curti muito esse modo. Deixa aí nos comentários se você gostou desse modo também. Se você está jogando muito. E se vocês querem mais vídeos assim, porque eu posso trazer mais vídeos assim, ou até live jogando aqui, hashtag Battle. Então, é só vocês falarem no comentário. Então, galera, é isso aí. Deixa o gomo no like. Se inscreve no canal para a gente chegar logo na meta de 30 mil inscritos. Então, galera, basicamente é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!